Fala galera, aqui que eu falo com vocês, eu sou o Johnny Então galera, eu vou mostrar mais uma evolução de... Evolução não, isso aqui é uma evolução de Bruno Marrone que eu vou mostrar aqui agora Oi pessoal e aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje Seja bem-vindo Se você tá chegando por aqui só agora, se inscreve no canal antes que você esqueça Vai deixando o like no vídeo porque hoje mais um vídeo de evolução de voz De uma das vozes também muito pedidas Por que não também falar de uma das vozes mais marcantes da música sertaneja Se você ainda não viu os outros vídeos de evolução de voz que tem aqui no canal Vai passar aqui em cima agora a playlist do quadro da evolução de voz Pra você clicar aqui e assistir depois que esse vídeo quer acabar, beleza? Bom, eu nunca falei isso aqui no canal, nunca divulguei antes Então eu quero perguntar pros inscritos desse canal se você tem Twitter Você tem Twitter? Você gosta de usar o Twitter? Você segue a galera lá? Não tem no meu canal Você gosta da rede? Segue lá no Twitter Nunca falei do Twitter aqui, é uma rede que eu gosto muito Gosto bastante de interagir com o pessoal por lá E vamos pro vídeo No sertanejo atual parece que cada vez mais o que faz sucesso Que quem destaque Galera, vou colocar aqui pra ficar melhor Por aí É aquele que imita o outro, aquele que parece o outro Aquela voz semelhante a outra Já falamos disso aqui no canal Quanto mais aparecem novos... Quem cantor? Novos cantores, mais falta de autenticidade ocorre Mas houve uma época que não era bem assim Os cantores até tinham seus ídolos pra se inspirarem Mas se em pouco tempo os cantores não achassem, não encontrassem a sua identidade local Que não fosse só diferente, mas fosse boa também de ouvir Era melhor dizer adeus ao sucesso do mundo sertanejo Porque Copia não era muito bem-vinda não Podia até ser bem-vinda, mas ela não conseguia ficar se destaqueando por muito tempo E numa dessas aparições de vozes completamente diferentes do que estava no mercado Que já tinha surgido em algum tempo Fomos agraciados com a aparição da voz do cantor Vinícius Félix Ou, pra quem prefere, Bruno Que faz duplo do mar Ah, conheço, Bruno Marroia E hoje é uma das vozes mais admiradas do meio do sertanejo Inclusive muitas pessoas, muitos artistas Até afirmam que o Bruno hoje é o maior intérprete da música sertaneja Que temos uma coisa que intriga mais ainda É ver que cada vez, quanto mais o tempo passa Mais parece que o Bruno está cantando melhor Ele com seu timbre agressivo Mais manso quando necessário E forte pra emitir o que a canção quer dizer Conquistou o Brasil e podemos ir além Com sua voz e com suas músicas feitas para uma época Em que os jovens se interessariam mais por aqueles assuntos Dividiu o sertanejo entre o mais atual e o mais tradicional Que começou sendo feito por eles Bruno e Marroia Mas apesar de hoje a gente poder ver o Bruno cantando aí Nos dias atuais E a voz está do mesmo jeito Se eu olho os discos antigos, escuto os discos antigos E vi a voz do mesmo jeito Será que nada mudou realmente? Será que ele já nasceu com essa voz de FÉU? A dupla foi formada em 85 Mas temos um registro aqui da dupla em 89 Quando ainda muito jovens cantavam numa festa sindical E alguém resolveu gravar Palmas pra esse alguém Será que a voz do Bruno não era a mesma de hoje? Marrone O Bruno Poxa galera Vem para esse Bruno Brasso Ele também pegou Por favor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como podemos perceber Ele já tinha uma voz forte Uma voz potente E que escancará o talento da dupla Porém não podemos deixar de observar Que não era nem 20% do que conhecemos hoje Por alguns momentos Se sente até uma voz assim Com um pouco de insegurança Uns pequenos fraquejos Nada muito comprometedor Aquele menino daquela época já cantava bem Mas é inevitável a gente comparar Com a maravilhosa voz que conhecemos hoje Com aquela voz daquela época Aí vê muita diferença Então partimos daí A nossa primeira observação da voz do Bruno Em 89 Infelizmente eu não consegui nenhum outro registro Entre 89 e 94 94 foi o ano da gravação do primeiro disco E nesse primeiro disco Já percebemos que a voz do Bruno Tinha tudo que já memorizamos De característica da voz atual dele É incrível ouvir que Logo no primeiro disco Logo nas primeiras gravações O Bruno já tinha encontrado A voz que conquistaria o Brasil Tempo depois É bom lembrar que esse disco Passou longe de ser um sucesso nacional Foi produzido por Felipe Da dupla Felipe Falcão Ou seja, tinha qualidade Porém, ainda não era a hora Dessa dupla diferenciada Também é bom lembrar que 94 Tava no auge das vozes agudas Como Zezé, Chororó, Leomar E muitas outras vozes bem altinhas Até estridentes E apesar da voz do Bruno Alcançar agudos formidáveis Fugia daquele padrão De voz fina Que até aproximava Da sonoridade feminina E talvez a aceitação do público Tivesse voltado a mais Porque as vozes agudas Estridentes E ainda não estava pronta Para encender a voz do Bruno Pelo menos naquele momento Uma observação que se pode fazer É sobre a experiência do Bruno Em como usar a sua voz Nesse primeiro disco Como podemos ver na música Como ficar sem você Ele usa agudos Digamos que Até exagerados Que faz a gente Até acessar com exageros 94, é assim? Sabia não Ele tá certo Bruno Marrone Dos anos antigos 94 para 2017 Mas tem explicação Na verdade Duas explicações A primordial É saber entender Que o Bruno Não evita Essa voz que ele canta Podem falar O que quiser do Bruno Do jeito do Bruno cantar Mas a voz que ele usa É natural A melhor voz Para se cantar É aquela voz Que parece mais Com a sua voz falada Resumindo Ele canta Numa região Em que apesar De parecer agressivo Para a gente Aquela coisa assim Não parece deteriorar A qualidade vocal Outro fator É a consciência A dupla gravou Em 94 Primeira vez Mas só foi Ser sucesso nacional Em 2001 Exatamente nessa época Ou alguém Deu um toque Bruno Ou ele Que se tocou Que teria que decidir Se ia continuar Cantando no limite Ou ia querer Uma longevidade Da voz Tão admirada Pelas pessoas E é nesse ponto Que observamos Muitas músicas Que até hoje São cantadas Pela dupla Que atualmente Estão um pouco Mais baixas Ou muito mais baixas Em questão de tonalidade A própria Dormir na praça Era mais alta No início Meio tom a mais Dependendo do dia O Bruno canta Ela até um tom e meio Abaixo Do digamos Original De 94 Logo Que galera Que eu só mudei de parede Era a gente O que? Fago de mel Um tom e meio Abaixo Assim como Goiás É mais Um tom e meio Abaixo Pra que ela entende Essa parte teórica Da música Falando de notas Eu vou mostrar Mais ou menos Na música Goiás É mais Pra você ver Como que é Terrível Até pra cantar Pra quem tá escutando Hoje vemos o Bruno Cantar a música Assim Já tenho formado No coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Já é uma tonalidade Até meio alta Você fala Rapaz do céu Oxi Que eu tenho que dar a voz E agora Olha como ele cantava Em 95 Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Não Todo que eu quero mais Eu vou pra Goiás Não precisa ser um músico Não precisa cantar de música Pra ver que é muito mais agitado Chega assim Não precisa entender muito Porque tem que ser alto demais Sem necessidade No ao vivo de 2006 Em Goiás Dá pra não perceber Na voz do Bruno Que ele tá com a voz Mais areada Assim Sabe quando a voz Tá mais areada Se foi sem avisar Nem deu valor No que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui Pela rua Mas isso não significa Um sinal de piora na voz Não é isso Quem canta com muita frequência Realmente tem essa característica Na voz E quem canta muito mesmo Com essa característica Tem uma conversão Aí você tá mais pra desgaste Do que Nossa, tá acabando a voz Algum problema Algum doença Esse daí eu não ouvi Eu nem conheço o disco Esse daí eu não ouvi Na hora que dá Lutade Não tem jeito Eu ganho o futuro Na batalha Eu não aceito Eu vou te dar o leite Eu me te compro Eu vou te dar o leite Eu vou te dar o leite Eu vou te dar o leite Eu vim aqui Linha no meio da noite Fiz que estar sozinha Linha que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção Na hora do prazer Parabéns pra você Eu não conheço Não conheço Você canta Mas eu não conheço Não, eu conheço a música Mas o disco não Não conheço Você já viu? Nada é mais difícil Que me ressente Eu tô ouvindo Me senti Sofrendo pela espera De te ver voltar Vem ficar de vez A minha pele te procura Só seu amor Que me apura Se minha mal do dia sou Vem, vem traz a verdade Vem, vem traz a verdade Vem, vem traz a verdade Vem, vem, vem traz a verdade Vem, 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 vem Eu me compro Eu não consigo Me venci Deve ser teu calor Do seu ano ainda Mundo é pouco a samba Mais é minha vida Meu mundo perde a dor Pode ir embora Deixe a lembrança de pensar Que a qualquer hora É só repreender minha saudade De meu amor Imagina você no coração Enquanto o homem vê se respirar É como querer apagar a samba de um vulcão Esse daí eu conheço o pacão Um beijo na boca Não entendi No cheiro na pele Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu estou justificando em 2010 Mas tem que me prender Tem que ser de rir Só pra me deixar O outro por você Que a gente foi numa pele ontem E cê não conta E cê não conta E que você matou a culpa E cê não conta Mas Tá ligado comigo E tomar banho de bota aberta Vai ter caça em minua Pra me provocar Tenho descoberta Me sinto pra te amar Eu assumo meu eu e o seu Eu quero treva Mostrando tudo isso Chegamos a conclusão Que antes da fama Antes das primeiras gravações A voz do Bruno já tinha sua Galera é só isso que eu mostrei pra vocês Se inscreve no canal Ative o sininho E dá um beijo Tchau Do coração E estamos juntos Tchau Tchau Deixa eu falar A meta de hoje vai ser 90 e 1 Então Eu só vi Só vi esse vídeo Vai ter E nunca vai continuar Então Evolução de voz Então Tchau Tamo junto Tchau Tchau